Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez com você, engenheiro Elber Amo. Hoje eu vou abordar aqui o conceito do cimento CP4. Você se recorda que eu já abordei aqui a diferença entre o CP2 e o CP3 e muitos me perguntaram assim, poxa Elber, e o CP4? Explica pra gente aqui o comportamento, até porque esse CP4 também ele é um cimento muito utilizado na construção. Então, na sequência eu vou abordar pra você o que seria o CP4, ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui Engenharia na Prática. Como eu disse pra você, o CP2 e o CP3 tem comportamento, o CP5 e o CP4 é um cimento sim muito utilizado. Tanto é que quando você vai a um material de construção, você hoje tá mais encontrando o CP3 e o CP4. Porque o CP4, sim, tá sendo produzido em grande escala. O que tem esse cimento? Por exemplo, ele tem a adição principal da pozolona. Porque você sabe, né? Os cimentos compostos, ele tem clinker, gesso, uma pequena adição de gesso, e aí você complementa com outro material, seja escória, seja material carbonático, e nesse caso a pozolona, ok? Vale lembrar pra você que nós temos também um CP2Z, que tem pozolona, mas em menor escala. Já o CP4, que ele é, ele tem a adição da pozolona. O que esse material traz de benefício pro seu concreto, por exemplo? A pozolona, ela tem propriedades impermeabilizantes. Ela tem propriedades de combater a ação dos sulfatos que você tem, por exemplo, no solo, ou contaminantes, por exemplo, da sua água. Então, o CP4, ele é muito usado pra reservatórios, você vai realizar lá a impermeabilização de um baldrame que tá em contato, ou melhor, uma concretagem de um baldrame que tá em contato lá com o solo, grandes reservatórios de água que possam ter contaminantes agressivos, de sulfatos, outros produtos químicos, tá? Então, o CP4, ele se assemelha ao CP3. Também tem baixo calor de hidratação, como eu disse, né? Você tem o CP2 que tem um alto calor de hidratação, que seca mais rápido. Agora, o CP3 e o CP4, ele tem baixo calor de hidratação. Ou seja, o que isso significa, como você já sabe, são os cimentos que seca menos. Ele demora mais pra secar e vai atingindo as resistências com o passar dos dias. Tá bom, pessoal? Então, o CP4, ele se assemelha ao CP3. O CP3 tem escória, o CP4 tem pozolona. Mas ali, no final, eles têm ali uma característica parecida de serem impermeabilizantes e combater a ação de sulfatos. Então, você vai fazer a concretagem lá do seu baldrame, em contato com o solo, vai fazer rebocos, por exemplo, que tenham concretagem de reservatórios. Utilize o CP4, que ele vai ter uma ótima resistência, vai ter um cimento muito bom e muito utilizado. Ok? Então, seria isso pra você entender. Falamos do CP2, CP3, CP4. Ah, preciso de uma secagem mais rápida. Vou utilizar o CP2. Ah, preciso de cimentos que retardem a secagem. CP3, CP4. Preciso de uma alta resistência inicial. Preciso desmoldar o meu pilar. Concretei hoje o meu pilar, vou desmoldar amanhã. Utilize o CP5. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.